Mãe, e aqui é uma loja de doutes, e tá tudo pronto para o Páscoa, aliás, uma marca ótima que chama Venk, uma marca que tem aqui, e eu acho que aqui é tipo doutes de Páscoa, deve ser tipo Colômba, Páscoa, linda, linda, linda a loja, vou filmando aqui um pouquinho das vitrines para você ver, ali tem uma, como se fosse uma chutandinha, tá vendo ali ó, um prédio bem antigo, carro não moderno, prédio antigo carro moderno aqui, ruazinho, bonito, e aqui uma, como se fosse uma quitanda, lá dentro bem bonitinho também, esse é o centro de Parma, pizza, pasta, todas as coisas que não engordam, doce, cerveja, vinho, vamo que vamo! Vamo até aquela livraria, vamo voltar lá na Praça e Piazza.